Fala galera, tudo tranquilo? Snowflex aí novamente, trazendo alguns vídeos para vocês, algumas dicas. Vocês vão ficar aí hoje assistindo o vídeo a respeito da extratora, tá? Muita gente me pergunta que máquina eu utilizo para fazer limpeza de estafamento, estafamento, carpeia, enfim. E eu vou mostrar para vocês hoje aí como é que funciona, qual é a máquina, algumas características dela, tá? É uma máquina que eu uso em aproximadamente 8 anos, um pouquinho mais. Problemas relacionados a ela foram muito poucos e com custo muito baixo. Costumo falar que é uma máquina que tem um ótimo custo-benefício. Se vocês estão vendo aqui atrás, tem um quadro, só a preparação para o curso, a videoaula sobre polimento. Então, consegui aí comprar um quadrinho para poder ilustrar melhor o que eu vou falar durante o curso. A primeira aula do curso já está pronta, já estou com o script todo pronto. Devo fazer aí as outras videoaulas antes de colocar no ar, porque não adianta eu colocar uma aula e depois levar um tempão para colocar a segunda. Já vou falar para vocês que, vou dar um presente para vocês, que a primeira aula do curso vai ser gratuita, tá? Por que isso? Porque eu quero que vocês sintam como é que vai ser o restante do curso. Não adianta nada eu querer vender para vocês uma videoaula, um curso, e vocês não terem uma noção de como vai ser o curso, se vai ser bom ou se vai ser ruim. Então, na primeira aula vocês já vão ter uma noção do que vai estar por vir aí nas outras aulas, tá? Fiz isso porque me baseei um pouco nas informações que eu obtive em relação a outros cursos online que amigos meus e colegas aí fizeram, onde acabaram pagando um valor alto, absurdamente alto. Isso é outra coisa que eu vou tocar já mais para frente nesse assunto. Enfim, pagaram um valor super alto e, no fim, demorava para vir as aulas e as aulas não foram tão boas quanto eles esperavam. Com relação a valores, os primeiros 10 alunos que se inscreverem para fazer esse curso terão desconto, tá? Ainda não vou colocar valores, eu já tinha falado em alguns vídeos anteriores aí que o curso total seria em torno de R$650,00, parcelado em até 12 vezes, tá? Então, já quem está interessado no curso já vai se preparando, que muito em breve aí já vai estar no ar as aulas desse curso, tá? Vou lembrando novamente, a primeira aula do curso vai ser gratuita para o pessoal aí que estiver interessado no curso e quiser realmente aprender, beleza? Valeu, um abraço! Ah, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se você não é inscrito no canal, se inscreva, vale muito a pena. São mais de 160 vídeos onde você vai aprender, vai ter dicas, vai conhecer novos produtos e você vai poder adquirir muito conhecimento. Valeu? Um abraço! Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito da extratora, tá? A extratora é a máquina que eu uso para fazer a limpeza de tecidos. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o que é essa máquina, como ela funciona, por que eu utilizo essa máquina. Então, acompanha aí mais esse vídeo aí para mostrar para vocês. Acompanha aí esse vídeo onde eu vou dar essas dicas para vocês, tá? Então, eu utilizo... Eu utilizo essa máquina da VAP, tá? É uma Carpet Clean. A VAP já lançou um modelo mais novo, mas o design dela é diferente, dessa aqui. Mas acredito que a interna basicamente deve ser a mesma. Então, para vocês se ambientarem com a máquina, ela vem com essa aparência, onde a gente tem aqui a saída do líquido lá para a ponta da mangueira. Eu estou com a mangueira aqui que não é a original dela, eu troquei a mangueira da minha. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é o painel dela, tá? Esse botão aqui liga o motor de aspiração e esse aqui liga o motor onde ele manda o fluido para essa ponta aqui. Então, essa ponta, essa parte aqui, ela suga a sujeira e essa parte aqui, ela manda água ou manda produto para o tecido que você está aí limpando, ok? Aqui ele tem um gatilho de acionamento onde sai o líquido, tá? Basicamente, dessa parte aqui é isso aí. Como eu tinha falado, eu acabei trocando a mangueira da minha porque a original quebrou e por ser muito caro somente o bico, valia mais a pena comprar a mangueira inteira. Então, eu acabei trocando, tá? Na questão de funcionamento interno, ela basicamente é um aspirador que suga a água e que, ao mesmo tempo, pode injetar água ou produto de limpeza no tecido, tá? Abertura é simples para os laterais. Esse cano é o cano da bomba, tá? Onde faz com que ela morde o fluido. Aqui na interna, vou aproximar aqui a câmera para vocês verem. Internamente falando, aqui é o depósito de água ou de produto para fazer a limpeza. Aqui eu, particularmente, uso somente água, tá? Para fazer o enxágue. O produto, geralmente, eu borrifo com o borrifador no tecido. Por que eu uso água e não o produto? Se você colocar produto no tecido, né? Com a tentativa de fazer um enxágue, alguma coisa assim, ele não vai fazer o enxágue. E para o sabão secar no tecido, leva mais tempo do que a água. Então, é muito mais rápido a secagem somente com água, tá? Aqui, essa aqui é a água que eu puxei dessa parte aqui do tecido, tá? Desse banco, na verdade, essa parte de cima aqui já está limpa. A parte de baixo a gente vai fazer agora para mostrar para vocês como é que funciona. Então, ela vem através desse bocal aqui, cai aqui para dentro. E ela não mistura com o reservatório de água limpa, tá? Aqui tem água limpa. Aqui dessa tem água limpa. Então, ele é bem simples e bem fácil de operar. Ela é uma máquina, vocês podem ver aí, é uma máquina, eu gosto dela por quê? Porque ela é uma máquina compacta, é fácil de carregar, para cima e para baixo. Se você aí que faz serviço de delivery, precisa de uma máquina, eu acho que essa máquina aqui é a ideal para vocês trabalharem, ok? Fechou aqui. Ela está pronta para operar, tá? A parte de acionamento do gatilho, como eu falei para vocês. Tem que ligar, apertar esse botão aqui, tá? E ela faz o acionamento. Não sei se a câmera vai pegar o jato de água, para poder molhar o tecido. E aqui por cima, ela vai sugar a sujeira que for se desprendendo do material, tá? O que eu consigo limpar com ela? Eu consigo limpar carpe, estofamento, colchão, sofá. Claro que na parte de carpê vai ter alguns cantos que você não vai conseguir sugar utilizando esse bico aqui, ok? Então, eu dou sempre uma dica que é fazer o quê? Você vai borrifar o produto, vai escovar. E na hora de você fazer a remoção do resíduo, você tira esse bico aqui, tá? Vai trabalhar só com essa parte preta da máquina. E você vai conseguir atingir os cantinhos que esse bico aqui não consegue. Então, você vai trabalhar somente com isso aqui, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Muita gente me pergunta também se ela é melhor do que o tornador. Eu acho que são máquinas que acabam se complementando. Por quê? Porque o tornador, ele vai alcançar cantos que a extratora, mesmo tirando esse bico aqui, não vai alcançar, tá? Então, são máquinas que acabam se complementando. Bom, eu vim aqui, já vou responder para vocês também. Esse botão aqui serve para quê? Quando você abre ele aqui, que a máquina está sugando, não sei se vocês já repararam, ela acaba perdendo a força de sucção. Mas para que serve isso? Para que se você precisar, por exemplo, aspirar materiais mais delicados. Por exemplo, uma cortina, dá para fazer higienização com ela, com essa máquina. Então, você vai usar nessa posição aqui para que ela não puxe, né? E não acabe estragando o tecido. Então, você pode regular aqui, mais ou menos, a força com que você quer que ela puxe. Tem um, dois, três aqui. Então, você consegue regular isso aí. E agora eu vou mostrar para vocês, no banco, como é que se comporta essa máquina. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é borrifar a água na parte onde vai ser lavada. Vou borrifar o produto, espero o produto agir uns três, quatro minutos. Escovo e começo a aspirar, puxando essa sujeira que vai soltando. E repito essa operação até o banco estar totalmente limpo, beleza? Lembrando que, quanto mais água, mais úmido tiver o tecido, mais vai demorar para secar, tá? Aqui eu vou usar, estou usando aqui o Nura, tá? Uma divisão aí de 1 para 20. Eu gosto de usar a escova assim, porque é mais fácil para manejar. Outra coisa que eu ia falar para vocês. Antes de você fazer, umedecer o tecido, é legal você aspirar bem o tecido para tirar toda a poeira que tiver nele. Para evitar que você tenha que ficar puxando demais com a máquina. E isso onera muito em tempo, tá? Agora eu vou ligar a parte da sucção, tá? Então não vai dar para ouvir muito o que eu vou falar, mas eu vou mostrando para vocês aí a parte do acionamento do gatilho. Enquanto eu vou trabalhando. Então não vai dar para ouvir muito o que eu vou fazer. Então não vai dar para ouvir muito o que eu vou fazer. Então não vai dar para ouvir muito o que eu vou fazer. Então não vai dar para ouvir muito o que eu vou fazer. Então não vai dar para ouvir muito o que eu vou fazer. Então não vai dar para ouvir muito o que eu vou fazer. É líquido do banco e vai continuar saindo uma água amarela. Isso não quer dizer necessariamente que seja sujeira, tá? Como a coloração da espuma dos bancos é amarela e ela começa a esfarelar com o tempo, você acaba dissolvendo, digamos assim, dissolvendo a espuma e ela acaba vindo parar aqui dentro, tá? Então se vocês olharem aqui, a espuma do banco é amarela. Então com o tempo como ela vai se esfarelando, esse pozinho que vira a espuma acaba passando pelo tecido e entrando aqui. Outra coisa, quando é um banco mais antigo, onde o tecido já está mais fino, tem que se tomar muito cuidado, tá? Então ao passar esse bico tem que tomar muito cuidado, muito lentamente tem que passar, tomando cuidado para não rasgar, tá? Não sei se vocês observaram ali, a primeira passada eu dei com o gatilho apertado para ele poder fazer o enxágue e já no segundo e terceira passada eu já não apertei mais o gatilho. Para que ele pudesse puxar todo o líquido e assim acelerar aí a secagem, tá? O banco está relativamente molhado ainda, eu vou dar mais uma ou duas passadas e depois deixar secando ao sol aí pelo menos uma hora e meia, tá? Para ele começar a secar bem. Beleza, galera? O vídeo é isso aí, espero que vocês tenham gostado. A máquina, como eu falei para vocês, é uma máquina muito boa, vale muito a pena o investimento, tá? Eu tenho aí ela, basicamente, uns oito anos, nunca me deu problema, os problemas que deram foram problemas pequenos, problemas de botão, essa parte do sistema de acionamento da água ali, então não tive maiores problemas. Essa máquina no mercado hoje custa em torno de R$ 1.600 a R$ 1.800, se comparado com outras máquinas aí, ela está bem barata, tá? Vou deixar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o contato da pessoa que me fornece esses equipamentos, tá? Que é a mesma pessoa que me forneceu lá o Snowflam, o vídeo, tá? Então ele tem tanto a máquina inteira para vender, quanto as peças de reposição, tá? Da linha VAP. Tanto a VAP extrator, a carta clean, quanto a VAP, o aspirador da VAP também, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, não deixa de curtir o vídeo, compartilha, e se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!